Massa muscular, qual é a real importância dela na sua vida? Será que ela é somente usada para a questão da movimentação ou para a questão da postura? Hoje eu vou dar alguns exemplos e alguns porquês de você se preocupar com a sua massa muscular. Olá, meu nome é Lucas Moretti, trabalho com assessoria e personal trainer e o meu objetivo é o seu resultado e também facilitar a sua vida no mundo fitness. Primeiramente, se você gostar do vídeo, eu convido você a se inscrever, a curtir, a compartilhar, que isso nos ajuda bastante a continuar esse trabalho. Portanto, quando a gente fala da massa muscular, tem muitas pessoas que falam em relação do quê? De atletas, em relação de movimento, em relação de dor, mas nunca pensa no impacto na saúde da pessoa. E quando eu digo saúde, é relacionado a doenças mais comuns do que você possa imaginar. Primeiramente, vamos falar da massa muscular em relação do que ela ajuda o seu metabolismo. Então, você tem a massa muscular. A massa muscular é um tecido extremamente de custo calórico, então quem tem massa muscular, ela queima muita caloria. E é exatamente nesse tópico que eu quero entrar. Imagina a questão da massa muscular, o impacto dela no seu corpo, como se fosse uma relação de uma casa. Essa casa tem vários quartos, só que existem alguns quartos que têm somente uma luz que consome energético. E logo depois, vai aumentando a quantidade de eletrodomésticos que você coloca na casa, consequentemente, aumenta o gasto energético. Vai ficar mais caro para se manter aquela casa. Isso, na relação do dia a dia, é ruim. Mas isso em relação ao seu corpo, significa o quê? Esses quartos, essas luzes, esses eletrodomésticos, nada mais é que massa muscular. Então, quanto mais massa muscular, a casa, que é o seu corpo, consome muito mais energia. Essa energia é justamente aquilo que você come ou aquilo que você tem em depósito, que seria a gordura. Tá, 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 você falou a questão que a massa muscular ajuda a queimar calorias, mas por que eu iria me importar isso? Quais são as doenças mais mortíferas nos dias de hoje? Diabetes, pressão alta, deslipidemia, problemas coronários. São doenças que são as que estão mais matando ultimamente. E é justamente pelo quê? Pelo ambiente que o ser humano está hoje. É um ambiente que você tem muita comida, você não tem necessidade de se movimentar tanto. Então, isso propicia um caso de obesidade. Mas quando a gente fala obesidade, acaba caindo muito naquele sentido do quê? Da pessoa que é um obeso mórbido. E não é necessariamente isso. Veja só, a nossa Organização Mundial da Saúde, ele relata que uma circunferência abdominal, que é que você pode utilizar como a circunferência na linha da cicatriz umbilical, ele já diz que uma pessoa que tem uma circunferência, sendo um homem, de 94 a pra cima, já tem um certo risco da pessoa já ter sofrido esse tipo de problema. No caso da mulher, seria 80 pra cima. E assim, se você fazer isso na sua casa, você vai ver que não é tão difícil atingir esses números. Então, portanto, você ter uma massa muscular, ter um condicionamento físico, ajuda a controlar e a evitar esse tipo de problema. E no caso, você já está com algum tipo desse problema, ele vai ajudar a controlar e até mesmo combater. Outra coisa que é muito interessante é a relação à massa muscular e o seu coração. Os dois são motores do seu corpo e eles funcionam para que o seu corpo possa fazer movimento e sobreviver. Mas o que acontece? A massa muscular, ela é um motor que você usa diariamente. E o que acontece? Quando você tem uma sacada de escada, você vai subir essas escadas. Dependendo da quantidade de massa muscular envolvida nas suas pernas, para fazer esse esforço de subir a escada, Vamos pensar aqui em questão de porcentagem. Se você utiliza 100% da massa muscular da sua perna, a quantidade de sangue e nutriente que tem que ser mandado para lá é muito maior. Então, você sobrecarrega seu coração. E se a massa muscular, no meio dessa caminhada, começar a fadigar, seu coração vai ter que bater mais para fazer que o mecanismo das suas pernas funcione bem. Mas, contrapartida, pense na seguinte questão. E se você conseguir fazer as mesmas coisas, utilizando menos músculos? O seu coração não seria preservado? Então, para você subir essa escada, se você precisa usar 100%, a gente conseguir reduzir para 50%, redução de 50% da carga coronária nas suas pernas. E ainda se sua perna fadigar, ainda tem os outros 50% para poder fazer esse trabalho. Veja só, você consegue diminuir a pressão cardíaca em grandes escalas. Então, massa muscular, ela não é somente um fim estético. Também ela é um fim para a sua saúde. Meu nome é Lucas Moretti, personal trainer, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E com tudo, até mais! Tchau! Obrigado.